Oi gente, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao Enelife TV Vai ficando à vontade, senta aí no sofá, vamos conversar Porque nós temos muitas coisas bacanas pra dividir aqui com vocês O Enelife é a minha casa, é a tua casa, por isso, sinta-se Fique muito bem aqui comigo A gente vem aqui no canal desde um tempo já Começamos esse projeto lá dentro da pandemia Lá em 2020, quando tudo estava virando um caos Eu tive a ideia de trazer aqui as 10 leis para uma vida feliz São caminhos simples, gostosos de se viver Tranquilos, qualquer pessoa pode vivenciar esses caminhos E ter uma vida mais leve, ter uma vida mais tranquila Hoje nós vamos falar da sétima lei para uma vida feliz Estamos aqui falando desde lá de março, eu acho Não lembro bem o mês, mas desde a pandemia Desde a pandemia a gente começou esse caminho Trazemos muitos vídeos, tem muita coisa nessa playlist aqui Se você quiser depois dar uma olhada aí A gente trouxe bastante coisa já Mas hoje a gente já está caminhando para o fim Já estamos na sétima lei Tem muitas coisas bacanas para ser vividas Para ser colocadas em prática É um caminho de consciência É um caminho de autoconhecimento Porque todos esses processos que a gente está falando aqui Sem dúvida nenhuma Envolvem o autoconhecimento Para sermos felizes Para termos uma vida plena Para sermos pessoas realizadas Sem dúvida nenhuma Temos que associar o autoconhecimento Ah, mas quem não faz processo de autoconhecimento pode ser feliz? Claro que pode Pode ser feliz Mas eu estou falando de felicidade plena Ah, mas se você não fizer esses processos Você pode ganhar dinheiro? Pode ganhar muito dinheiro Mas o que eu vou fazer com o dinheiro que eu ganhei? Aqui nessas 10 leis simples de ser vivenciada Ela nos dá a possibilidade De ganharmos, de sermos pessoas felizes De ter uma boa aquisição financeira Mas viver com plenitude Saber viver É preciso sobreviver Já trazia, já falava a música há alguns anos E aqui a gente está falando É preciso sobreviver Então, sétima lei para uma vida feliz É algo simples Mas exige da gente Um processo diário de autoconhecimento De observância Vamos ver juntos E a sétima lei para uma vida feliz É proteja a sua memória Proteja a sua memória Quando nós olhamos para as histórias Quando nós falamos De autoconhecimento É claro que a nossa memória É praticamente o eixo principal E é o eixo principal De tudo que a gente for fazer na vida Não adianta Não adianta a gente Achar Que as coisas podem ser diferentes A gente Pensar Sonhar Que as coisas possam ser diferentes Se você não cuidar Da sua memória Se você não avaliar Se você não limpar Se você não oferecer Para você e para a sua memória O melhor E a sétima lei Ela traz justamente isso É necessário a gente fazer essa limpeza É necessário a gente limpar-se A gente nos oferecer o melhor A gente voltar atrás Cuidar daquilo que não foi legal Limpar aquilo que está sujo no passado Que está nos afetando Que nós estamos trazendo junto com a gente E se preparar Para dar o melhor Para a gente Teve traumas Vamos tratar os traumas Teve momentos desagradáveis Vamos olhar para esses momentos Existem processos terapêuticos Lindíssimos Que a gente pode fazer Justamente para isso Eu preciso cuidar Desse material Que sou eu Eu preciso olhar para mim Com olhar diferenciado Eu preciso cuidar De minha pessoa Isso é algo gritante Que no dia a dia A vida Não nos dá Essa possibilidade Não nos Sinaliza Para Cuida de você Mas eu estou aqui Digo isso Porque faço esse processo Já há alguns anos E sem dúvida nenhuma Cuidar de mim É a melhor coisa Porque a partir do momento Que eu cuido de mim Que eu me torno Uma pessoa Bem Que eu estou bem Comigo mesmo Eu posso ser bem Para o outro Gente Se nós estamos falando De memória Eu quero fazer uma comparação Nós nos preocupamos Em limpar os nossos Computadores A memória Dos nossos computadores Limpar Os nossos As nossas máquinas Eliminar aquilo Que são Lixo Que é lixo Que pesa Que atrapalha Que muitas vezes Faz o nosso computador Parar A mesma coisa Acontece com a nossa memória Só que A gente limpa o computador A gente cuida do computador A gente zela Deixa ele leve Tranquilo Livre Para trabalhar mais rápido Mas A gente tem Preguiça A gente não quer Olhar Para nós Para fazer essa limpeza Da nossa memória E uma coisa É muito rápido É muito simples Você limpar A memória Da sua máquina Do seu computador Mas é muito mais complicado Você fazer Essa auto limpeza Por isso exige A necessidade De fazer processos De buscar terapias De fazer trabalhos interiores De olhar para você De descobrir De abrir Aquelas caixas pretas Da sua memória Que estão lá Que estão putrefando-se Dentro de você Que estão crescendo Que estão levando você A vício Para fugir delas Que estão levando você A criar válvulas de escape Muitas vezes Muitas vezes não muito saudáveis Para fugir delas E quando você Para Abre Começa a fazer Essa limpeza A constelação A constelação É uma terapia Excelente Um meio terapêutico Excelente Para olharmos Para os nossos traumas Que estão Armazenados Na nossa memória De limpar De esvaziar De voltar Aquela situação De resolver Se for preciso Olhar de novo Olhar de novo Mas Ter a coragem De encarar-se E se dar Um futuro melhor Quero te convidar Vamos Também Auxiliar Aqui O cara Por favor Existe um botãozinho Vermelho aí Se inscreve Nesse canal Se você não é inscrito Ativa o sininho Nós estamos presente Aqui todos os dias Todos os dias mesmo Trazendo coisas bacanas Falando de autoconhecimento E falando de entretenimento Tudo que acontece Na vida No dia a dia A gente está trazendo Aqui no canal Para a gente ficar Mais inteirado De tudo Também Nas nossas redes sociais Estamos aqui Interagindo No canal Mas interagindo Também Nas redes sociais E é um prazer Ter você comigo Fazendo essa troca Conversando Você me dando A sua opinião Falando o que você acha Desses temas Para mim é de grande valia Toda angústia Todo medo Agressividade São resistos Na nossa memória De traumas Que a gente vivenciou Até a nossa personalidade É uma maneira De nós Nos protegermos Proteger a nossa essência Para sobreviver São mecanismos De sobrevivência Eles não podem Eles não vão ser Deletados Como acontece Com a memória Do computador Você ir lá Fazer uma limpeza Deletar Limpou Ok Acabou Ali não volta mais Na nossa Pessoa No ser humano É totalmente diferente Isso ali Existe O que nós podemos É buscar meios De reeditar Essas situações Por isso que eu falo A constelação A regressão O olhar Para a sua criança Interior São meios De reeditar Essas situações De fazer um olhar Diferente Olhar de um novo ângulo Para você Poder sobreviver Para você Poder continuar Da continuidade Da sua vida Um dos maiores Efeitos Deletérios Que tem Dos traumas Na nossa vida Que a gente Precisa olhar Nesse momento Como se estamos Falando de memória É o medo O medo Ele nos trava De uma certa maneira Que nos atrapalha Demais Que nos impede De continuar Que nos impede De seguir em frente Olha para Esse processo O medo O medo É um sentimento Inexistente Que nós damos Forma E tamanho E jeito E cor E gosto Do jeito que a gente Quer dar Agora se você Enfrenta Se você olha Ele simplesmente Desaparece Dissolve Mas estar Dentro de nós Pode ser Efeitos De um trauma Que você Vivenciou E é necessário Você parar Para olhar Isso É isso Gente É isso É algo Simples Cuidar Da gente É algo Que já Deveria Ser Para nós Algo Bem Bem Familiar Mas Infelizmente Nós não somos Educados Nós não somos Treinados Para isso Para cuidar Da gente Para olhar Para a gente Para fazer Seleção Para voltar A momentos Que nos perturba Que nos machuca E fazer Esse processo De reeditar Essas situações Esses momentos Esses traumas Essas cenas Das nossas vidas Então O convite Que eu te faço É isso Digo isso Gente Porque é processo Que eu também Busco o tempo inteiro Que a minha vida Hoje é outra Eu estou Aqui Redividindo com vocês Isso Porque eu Vivenciei E vivencio Isso o tempo inteiro De buscar Reeditar Minhas situações De olhar Para os meus Traumas De buscar Curar As minhas feridas E o meu convite É esse Vamos juntos Buscar Cura Para as nossas Feridas Feridas Interiores Feridas Da alma Vamos curar A nossa memória Vamos Diminuir A dor Que muitas vezes Ela não é física Mas ela é emocional E pode se tornar Física Também É só A gente Ter um pouquinho De coragem E começar O processo Depois disso O negócio Anda Beleza Um beijo Um abraço Um aperto de mão A gente está aqui Todos os dias E é um grande Prazer Sempre Ter a tua Companhia Beleza Beijo Tchau Tchau